21 de março de 2001, Salvador, Bahia. Nessa noite, Lucas Terra perderia a vida de maneira brutal. Participando como obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, ele acabou morto pelas mãos de três homens que se diziam pastores do divino. Graças a um telefonema que o garoto de 14 anos deu para o pai, o plano dos três algozes não saiu como planejado. Lucas avisa que está indo para um templo passar a noite em oração. Mal sabia a família que o garoto seria encontrado uma semana depois carbonizado. Lucas teve seu corpo queimado, ainda vivo. Com as investigações, a polícia chega até a última pessoa vista com Lucas, Silvio Galiza, o pastor assistente da igreja. Depois de condenado, Silvio resolveu contar a verdade e denunciou duas figuras importantes daquela religião. O pastor Joel Miranda e o bispo Fernando Aparecido da Silva. Lucas teve sua sentença de morte definida quando pegou os dois líderes tendo relações sexuais. Tudo aconteceu em 2001, mas o julgamento dos dois últimos algozes só se realizou em abril de 2023. Por que? É comum a justiça ser tão lenta? Ou poderes maiores tentaram fazer com que o crime caísse em ostracismo e prescrevesse? Sabe por que é importante, Beto? Porque eu acredito que os jovens, estudantes de direito, psicologia, jornalistas, precisam saber. Eu, durante muitos anos, participei de semanas jurídicas em faculdades aqui em Salvador, durante 14 anos, onde eu falei com muitos estudantes de direito. E eu acho que esse júri é um júri do século. É um dos júris mais longos da história do direito no Brasil. Então, o que aconteceu não pode ser esquecido. Quem conta os detalhes desse calvário jurídico é a doutora Solange Beretta, promotora aposentada por São Paulo. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marquem nas suas mídias sociais, nos marquem nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construir esse canal, que está sendo um prazer, exatamente. Porque eu tenho pessoas como Solange Beretta, e principalmente você, que está assistindo, que é a pessoa mais importante que tem para mim, é quem assiste sempre. Então, não tem graça fazer um canal, né? Não. Qual é a graça fazer um vídeo que ninguém vê? Não tenho essa vaidade por mim mesmo, não preciso eu me ver. Doutora Solange, é sempre um prazer estarmos juntos, muito obrigado, como sempre. E aí eu te convidei para falarmos do Lucas Terra aqui. Sim. Eu entrevistei a mãe do Lucas, a Marion, e ela usou um termo que eu achei interessante. Claro, aos olhos dela, sempre será o julgamento mais importante do mundo, porque ela é a mãe do Lucas. Mas, por exemplo, um julgamento durante tanto tempo para se acontecer, que tem tantas fases, eu estou chamando de um julgamento... Ela fala assim, não seria um julgamento do século? Eu te pergunto, esse é um julgamento muito fora do comum? Ele poderia ser um julgamento acenar, ou isso é mais comum que a gente imagina dentro da justiça? A demora? Essa demora de 22 anos. É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Por vários motivos. Então, vou começar uma pergunta sobre esse caso, que, de repente, se espelha um pouco para os outros. O caso é de 2001, e a gente está acompanhando em 2023, 22 anos depois, mais de 22 anos e um mês depois, de 2001 a 2023. O que acontece? Por que tanto tempo? É um caso, na verdade, que tem as suas peculiaridades. Nós não podemos esquecer que, inicialmente, nós tínhamos um réu. Talvez esse tenha sido o grande problema. Eu não conheço o processo e aquilo que eu sempre falo para ti. Para mim, é muito importante conhecer o processo para eu poder explicar as coisas. Pelo o que eu vi, não só pela imprensa. Pela imprensa, realmente, para mim, são informações que quase que eu descarto. Eu busco uma coisa ou outra, uma outra informação. Mas pela... Teve a entrevista de dois advogados que eu fiz com ela. Dois advogados, mas tem uma entrevista anterior de um promotor de justiça. Eu conversei com ele antes, o Davi Galo, não é o nome dele? Exatamente. Fica aqui o convite do doutor Davi Galo. Fica o convite. E, o dia que eu for a Bahia, eu quero conhecê-lo pessoalmente, porque me pareceu uma criatura fantástica e um profissional de excelente qualidade. Então, eu não vou falar de falhas, de defeitos, de algo que eu não vi. O que eu posso dizer é o seguinte. Inicialmente, se investiga uma única pessoa. Eu não sei como que a linha de investigação da polícia foi levada. Talvez, se naquele momento tivesse tido uma investigação mais profunda, eu também não posso dizer se houve ou não, se tivesse se chegado aos três indivíduos naquela época, nós não teríamos tido essa demora toda em julgar os outros dois indivíduos, que são o Joel e o Fernando. Porque o Silvio, que é esse primeiro, ele foi julgado no tempo certo. Ele foi julgado até que rapidamente. Foi que ano mesmo que ele foi julgado? Ele foi, o crime aconteceu em 2001, julgamento, o primeiro julgamento dele foi em 2003. Dois anos até que... Foi um prazo razoável. Você pega Henrique Borel, você pega a família Gonçalves, ainda não. Sim, sim. Então, foi num tempo razoável. Talvez, talvez, eu lembro de ter visto algo no seguinte sentido. Não era possível que o Silvio tivesse tirado o corpo do Lucas do local onde o fato teria ocorrido e levado para o local onde o corpo foi localizado, porque ele não sabia dirigir, ele não tinha veículo. A forma como ele retirou esse corpo do local onde o crime teria ocorrido, as agressões, não sei se o óbito, porque depois a gente vai descobrir que o óbito, na verdade, ocorreu enquanto ele era queimado, ou seja, ele foi queimado vivo, não teria sido possível. Ora, se isso já era evidente na época em que se investigou o Silvio, talvez as investigações, eu não sei, pode ser até que elas tenham ocorrido e não se tenha chegado aos outros. Então, esse apoio foi o que fez com que a gente chegasse a esse júri preparados para o que desse e viesse, mas eu sempre com aquele momento ali de acreditar que eles seriam julgados, porque lá no início, quando o Silvio Galiza foi julgado, a gente sabia desde o início que esse crime não seria só o Galiza, até porque foi um dos depoimentos que eu fui muito questionada, eu depus como mãe. Então, ali até trouxe muito bem explicado esse contexto, que a gente sabia que era impossível o Galiza ter cometido um crime sozinho dentro do lugar onde aconteceu, que foi dentro da Igreja Universal. Mas ali já se sabia que ele não estava sozinho nessa empreitada. Eu também não conheço a denúncia que foi oferecida em face do Silvio. Se ali consta que Silvio e terceiras pessoas, ou se ele consta como sozinho, Silvio e pessoas não identificadas que também o auxiliaram, eu não conheço, não conheço a denúncia. O que se sabe é que somente ele foi denunciado, somente ele foi processado e foi condenado após dois anos. Naquela época, isso em 2003, que foi o primeiro julgamento, ele foi condenado a uma pena superior a 20 anos. Ele foi condenado a 22 anos. Naquela época, existia uma norma de direito processual penal que, obrigatoriamente, remetia o réu a um novo júri quando a pena a ele imposta fosse superior a 20 anos. Esse recurso era um recurso chamado protesto por novo júri. Certo? Isso o cara aducou quando? Mudou quando isso? Eu não sei. Muda depois. Muda depois. Eu não sei a data. Eu não sei até que a Suzane foi condenada a 19 anos, cada morte, exatamente para fugir desse novo júri dos 20 anos. Fugir dos 20 anos. E confesso que existia esta prática por parte dos juízes no momento da aplicação da pena, ainda que pudesse ser uma pena acima de 20 anos, vamos supor, 21 anos. nós chegávamos quase que a um consenso de que não vamos desperdiçar. Tudo o que foi feito. Tudo o que foi feito para fazer novamente por conta de um ano, que, na verdade, um ano, um ano e meio, que, na verdade, vai acabar se traduzindo há alguns meses, porque daí nós temos as progressões de pena. Qual é o custo-benefício? E, depois, uma curiosidade. Então, vamos supor, você é condenado há 23 anos, aí você tem um novo júri. Se nesse novo júri se confirmar há 23 anos, aí são 23 anos. São 23 anos. É tipo um a zero, dois a zero. Na verdade, é um recurso que, se essa pena for novamente confirmada, se a sentença, na verdade, de condenação for novamente confirmada, essa pena poderá ser superior a 20 anos e não cabia, naquela época, um novo recurso pelo mesmo fato que seria a pena ser superior a 20 anos. Entendi. Era meio que, no seguinte sentido, veja, é uma pena muito elevada, mais de 20 anos, para que não haja nenhuma injustiça, porque, como é uma pena muito grande, o legislador provavelmente tenha pensado desta maneira. Vamos dar mais uma chance para ver se isso se confirma. Entendi. Só que isso hoje já não existe mais. E, no caso do Silvio Galiza, ele teve o novo julgamento. Ele teve. Aí ele foi, novamente, condenado. Há quantos anos? Aí é que está. Nesse novo julgamento, ele foi condenado a 18 anos. A aplicação da pena foi feita por um outro juiz que usou outros critérios e essa pena foi de 18 anos. Ou seja, ele acabou tendo uma vantagem com o protesto pelo novo júri. Por novo júri. E o tempo... Ele já estava preso. Ele ficou preso. Ele já estava preso. Então, já estava contando, inclusive. Sim. Então, ele já é um homem livre. Atualmente, sim. Dezoito anos. Sim, atualmente, sim. Não, mas não paramos por aí. Há de se perguntar... Bom, mas o juiz tinha que fazer isso, porque senão daria um protesto para o novo júri novamente. Não, não daria. O juiz poderia ter condenado novamente por 22 anos. Ou até mais. Não. Porque era o teto, eram 22 anos. Não, porque é isso que também existe no nosso regramento jurídico. A situação do réu nunca pode ser piorada. Ele podia, no máximo, ter 22 anos. 22 anos. Não, porque a lei não permitisse. Porque ele já tinha. Se o juiz condenasse acima, haveria recurso em razão da pena aplicada. E existiam julgados. Quer dizer, isso que nós estamos falando é jurisprudência, decisões. E isso lá atrás, em 2003. Esse segundo julgamento é quando? 2007? Esse segundo julgamento foi em 2005. 2005. 2005. Agora, a acusação já sendo patrocinada pelo doutor Davi Galo. O promotor. O promotor que agora... É onde ele entra. Que participou também, patrocinou a acusação do Fernando e do Joel. O primeiro julgamento foi a doutora Cleusa Boida, que foi a promotora. E, posteriormente, talvez ela tenha sido promovida. Enfim, ela não se encontrava mais no cargo. E o promotor natural, naquela época, era, então, o doutor Davi Galo. Que vem até hoje. Isso é bom para um processo. É ótimo. É ótimo. Você ter essa memória toda. Sim, sim. Essa vivência do processo, conhecimento do processo. É claro que sempre você vai ter que estudar novamente para o júri, mas é óbvio que muitas coisas estão muito mais claras. Uma coisa é você estudar algo que você já conhece, só rememorar. Aí ele é condenado a 18 anos, no segundo júri. Há um recurso por parte da defesa contra essa decisão condenatória, contra o Silvio Galiza. Há um recurso tanto do Ministério Público para que essa pena seja aumentada e também há um recurso por parte da defesa buscando a redução da pena e, provavelmente, alguns outros pedidos são feitos. Também eu não tenho conhecimento do recurso. Pode ser que tenha um pedido de anulação. Eu não conheço. Enfim, isso vai ao Tribunal de Justiça, que não só não aumenta a pena do Silvio Galiza, conforme queria o Ministério Público, mas atende aos reclamos da defesa. Reduz a pena. Para quanto? Para 15 anos. Nossa, ele já está solto há muito tempo. É livre esse crime. Então, nós partimos de uma pena de 22 anos e chegamos a 15 anos. Então, aqui você consegue demonstrar claramente que os recursos ajudaram ao Silvio. Diminuiu sete anos. Sete anos é muito tempo. Ou seja, ele ficou menos tempo ainda na cadeia. O que nós sabemos daí é que, com essa decisão do Tribunal de Justiça, tornando definitiva a condenação do Silvio Galiza há 15 anos, não houve recurso. Ou seja, nós tínhamos um réu que estava sendo assistido por advogados. Ao que tudo indica, ao que se sabe, esses advogados eram advogados que eram pagos pela igreja a qual ele pertencia. Ou que eu não vejo problema nenhum. A Igreja Universal. Não tem por que eu não falar o nome. E eu não vejo problema algum. Eu não vejo problema algum da igreja. Já que ali, o que nós temos? Nós temos alguém que prestava um serviço àquela igreja. Tudo bem, mas ele era um réu que confessa? Ele confessa. Não, ele não confessa. Ele nunca confessa. Ele nunca confessou. O Silvio Galiza. Ele nunca confessou. Durante esses dois julgamentos, ele se dizia inocente. Sim, ele dizia inocente. Então, a igreja via ele como um homem inocente. Sim. Na verdade, aos olhos de toda a sociedade, até que se tenha uma sentença condenatória, transitada em julgado, você deve ver a pessoa como inocente. Eu não vejo mal algum na igreja patrocinar a defesa. De jeito algum. Certo? Mas o que nós temos ali? E veja, ele era um integrante dessa igreja, mas do baixo clero, entre aspas, falando. Ele, na verdade, era um pastor assistente. Um ajudante. Então, eu acho que gastaram com ele, com a defesa dele, aquilo que o cargo dele merecia para aquele momento. Tanto é que não se vai ao Superior Tribunal de Justiça, não se vai ao Supremo Tribunal Federal, nada. Não que houvesse motivo para que se fosse, mas nem sempre há motivos e há recursos, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Quando chega neste momento, o que o Silvio faz? Ele procura o promotor de justiça, já o doutor Davi Gallo. Então, eu devo concluir que ele já encontra-se em liberdade, nesse momento, já tendo cumprido grande parte da pena, e estando... usufruindo de algum benefício legal, ou um livramento condicional, ou um regime aberto, não importa, eu não tenho conhecimento disso. Ele procura o promotor e diz assim, olha, sabe aquele caso que o senhor conseguiu a minha condenação? Eu vou contar para o senhor efetivamente o que aconteceu. Havia mais duas pessoas, e essas duas pessoas é que foram responsáveis pela morte do Lucas Terra. Aí ele confessa, então, que ele estava no crime. Ele confessa e não confessa. Ele diz que ele praticou um crime, só que um crime muito... cuja pena é muito inferior àquela a qual ele foi condenado. Ele diz que o menino já encontra-se morto quando ele chega ao local, e daí nós vamos mais ou menos para a história daqui a pouco, e que ele ajuda a ocultar o cadáver. A pena de ocultação de cadáver é infinitamente menor. Você me contou já... É importante sempre, porque às vezes as pessoas não viram todos os vídeos. Mas é interessante você... Porque a gente fica sempre naquela coisa, você esquartejei o corpo morto, se eu pus fogo, é sempre tão terrível essa violência contra o cadáver. Mas me explica, o cadáver é menos importante que o ser vivo, não é isso? É, na verdade... A pena é menor. A partir do momento que o indivíduo morre, com ele morre também a personalidade jurídica. Entendi. Nós deixamos, tanto é que nós falamos do cadáver, nós não falamos do João. Ali não é mais o João, ali é o cadáver do João. Aquilo passa a ser cuidado pela legislação como um objeto. Um objeto que merece o respeito, que merece o tratamento jurídico adequado, mas ele não é considerado mais um ser vivo. O que também, no caso do Lucas, não é bem essa verdade. Só uma coisa, eu convido vocês a assistirem, estarem no canal, uma análise fantástica que a doutora Solange fez sobre a Elize Mattsunaga, onde ela explica... Porque nós todos ficamos sempre, na Elize, com esquartejamento. Ela esquartejou, ela pôs na mala, ela jogou fora. Ela foi cruel. Ela foi cruel. Mas isso, dentro da pena dela, foi a menor parte. Sim. Ocultação de cadáveres, isso daí. Então, eu convido para você assistir, que é muito boa também, como sempre. A Solange fala, explica muito bem e traz para a gente essa realidade jurídica, que, para nós, seres normais, que não entendemos, é sempre um pouco... Ah, mas não deveria ser diferente? Mas isso é uma outra discussão. Uma outra discussão. No caso do Lucas, o Silvio só chegou, então, depois que já puseram fogo nele? Não, ele chega antes. Então... Agora, só que esse é o grande problema. Se nós temos prova de que ele foi queimado vivo, ele, então, participou também da morte. Ele podia desconhecer o fato do Lucas estar vivo. É aquilo que eu te falei, eu não conheço o processo a fundo, para fazer uma análise melhor a respeito disso. Mas o importante para nós é o seguinte, ele chega e diz, eu não pratiquei o homicídio, eu fui chamado... Nem o estupro, nem nada. Exatamente, eu fui chamado após os fatos terem ocorrido, e eu vou dizer para vocês quem foram os responsáveis. Por que o Silvio age assim? Segundo a análise do doutor Galo, enquanto ele estava tendo a assistência, por parte da igreja, assistência jurídica, talvez até financeira, porque, afinal de contas, ele talvez fosse remunerado, e como ele estava preso, a família dele precisasse desse valor que ele recebia mensalmente, enquanto ele estava tendo esta ajuda e a perspectiva de uma absolvição, porque, veja, ele é condenado num primeiro momento, num primeiro julgamento, eu fui condenado, mas eu ainda tenho a chance de ser absolvido no protesto por novo júri. Não sou. Não sou. Muito pelo contrário, sou condenado, novamente, a uma pena menor, mas sou condenado. Ah, mas eu ainda tenho a possibilidade de reverter essa situação no tribunal de justiça. Não há um outro benefício, que seria a redução da pena, mas eu continuo sendo uma pessoa condenada e estou preso. Só que essa assistência, ela termina ali. Depois a igreja abre mão dele. Na verdade, a igreja não continua com os outros recursos que ela poderia ter se utilizado para conseguir absolvê-lo, vamos assim dizer. Mas a igreja, que é a Igreja Universal, ela teria feito ele... Mas ele não assume, não é? Não. Em momento nenhum eles falam, olha, assume aí o crime, pega a bucha para você e aí eu mantenho para a tua vida aqui quando você sair. Na verdade, em momento nenhum a igreja reorganizou a história. Não. Ela deu o advogado para ele falando que era inocente. Não pediu para ele dizer que era o único culpado. Não. Quando cai o mundo... Até mesmo porque esse pedido, se a igreja fizesse, talvez ele não aceitasse. Sim. Olha, aceite aí. Talvez a promessa tenha sido nós vamos te dar toda a assistência, mas você fique calado com relação aos outros dois. Eu não sei se isso aconteceu. Veja, é uma acusação muito grave essa, não é? Não, e se ele assumisse, tem um ponto. Ia mostrar que ele não foi sozinho. Porque ele não ia conseguir organizar o crime. Exatamente. Numa reconstituição, numa... 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 Ele teria que dar a versão, não é? Ele teria que dar a versão. Ele teria que contar o que aconteceu. Ele teria que contar um crime. A história teria que ser bem amarrada. Que é uma coisa que você já me explicou muito bem, que eu gosto de reforçar, o quanto que só a confissão não basta. Não. Porque vocês trabalham exatamente nisso, porque eu posso estar confessando para proteger minha mãe, para proteger alguém que eu amo, ou porque eu estou sendo pressionado, ou porque eu estou ganhando alguma coisa. Então, vocês precisam... Ah, então tá, você confessou. Agora me conta, para ver se é você mesmo. Teria que construir a prova, além da confissão, e ele teria caído mais fácil. Com certeza. Os outros dois teriam aparecido mais rápido. Com certeza. Talvez ele não tivesse uma inteligência tamanha ou não interessasse também... Talvez isso, hein? Talvez não interessasse aos seus superiores que ele confessasse justamente por conta disso, porque daí seria difícil amarrar essa história. Negue, negue e negue. Ou ele também podia estar falando não fiz, eu não fiz, eu não fiz. E a igreja falou não fez mesmo. Exatamente. Porque a gente não pode... Muitas pessoas falam assim, a igreja quis acobertar. Eu falo, mas acobertar como se ela não exigiu que ele... Claro, para mim, a igreja tem um processo aqui que é de não permitir que o julgamento seja feito. Porque a gente vai entrar esse tanto de recurso que vai entrando para proteger esses dois pastores, algo que não foi feito tão forte com o Silvio Galiza. Mas ela estava no papel dela de representar o seu, acreditando que ele pudesse estar falando a verdade. Então, porque muita gente acha que a igreja foi lá e refez o crime. Não, pelo que estamos conversando aqui, o cara negou o que ele fez, que ele era inocente, ficou falando que era inocente. Sim, sim. Foi julgado, condenado, julgado, condenado, vem recurso, cai para 15 anos, aí cai e ele fala, agora eu vou falar, porque já que eu me dei mal... Agora acabou. Já que eu me dei mal, já fui julgado, não é? Já fui julgado. Eu não sei se a igreja continuou auxiliando a família financeiramente ou não. A gente não sabe se tem a chantagem também do outro lado. Olha, se vocês não continuarem, eu conto tudo. Eles falam, mas para mim, você não tinha feito nada. Exatamente. São tantas possibilidades. Eu não estou defendendo a igreja, não, porque as pessoas sabem que eu não defendo a igreja. Vamos partir do seguinte pressuposto. É só sendo gelado. Vamos partir do seguinte pressuposto. A igreja acreditou, e, quando eu falo igreja, os dirigentes da igreja acreditaram que ele fosse inocente. Perfeito. Contrataram um advogado, patrocinaram a defesa dele, até mesmo porque ele sendo condenado e sendo ele um funcionário daquela igreja, a igreja responderia civilmente como de fato respondeu. Teve que indenizar. Certo? Indenizaram. Indenizaram, acho que mais de um milhão. Para a família. Que foi todo gasto depois. Com tudo. Com a vida. Essa indenização é... Que pagassem 100 milhões. O problema para mim não é o valor. A vida não tem preço. Não tem valor. Mas tem que pagar. Então, veja, às vezes... Vamos só assim para fazer um... A minha funcionária pratica um crime e a minha funcionária dentro da minha empresa pratica um crime e eu tenho interesse em que ela seja absorvida para que eu não seja responsabilizada civilmente. Então, é natural que eu pague a defesa dela. Como uma empresa. Isso vai respingar em mim. Se ele não tivesse sido condenado, não teria tido... Porque o processo civil vem depois, não é? Eu acho que ele vem... Que prova que foi dentro da igreja, com pessoas da igreja. O fato de ser absorvido não impede uma indenização. Porque pode ser que criminalmente eu não tenha conseguido comprovar, mas civilmente eu consigo. Ele estava na sua igreja, meu filho. Então, a responsabilidade é sua. Então, são culpas diferentes. Foram protestos paralelos também. São culpas diferentes. O que eu tenho que provar no âmbito civil é algo, o que eu tenho que provar no âmbito criminal é outro. É outro fato. Mas, enfim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. É apontar a igreja como sendo conivente com este crime pelo fato de ter pago os advogados. Isso aí é uma dedução de quem quer deduzir dessa forma. Eu deduzo da seguinte forma. Eu tenho que defender o meu empregado para que eu não venha responder civilmente. E, num primeiro momento, eu acredito que ele seja inocente. Então, eu vou patrocinar essa defesa. E assim o fez, só que não conseguiu a absolvição. Ele acabou sendo condenado. Não se sabe o motivo pelo qual ele vai até o promotor de justiça. Os motivos são dele e ele que deveria nos contar. O porquê que ele resolveu, sei lá, resolveu contar. Resolveu contar por uma questão de consciência. Sei lá, a vingança. Não importa. A motivação dele não importa. O que importa é o que ele confessa. É a consequência do que ele conta. Então, ele conta ao promotor de justiça. Ele falou assim, não, na verdade, eu fui chamado, eu fui chamado, acionado pelo Fernando e pelo Joel quando o fato já estava consumado e somente auxiliei na ocultação, no transporte do cadáver. Enfim, também não conheço os termos em que foi feita essa denúncia. Só que, com base nisso, o que acontece? Instaura-se uma investigação para apurar, porque também não é porque o Silvio fala simplesmente que, imediatamente, o promotor de justiça vai e denuncia. E daí, o que nós temos? Essa confissão é que ano? Isso ocorre, bom, em 2005, 2007, mais ou menos, se eu não me engano, eu creio que é isso. Eu estou com esse 2007 na cabeça, porque é quando finalmente chega, porque aí é que, na verdade, começa a saga do Joel e Fernando. Exatamente. Em princípio, um julgamento aconteceu e, em princípio, um condenado foi condenado. Uma pessoa estaria pagando. Apesar de todo mundo sempre achar estranho só o Silvio. O Galizia sabia-se que ele estava no jogo. Ele estava sendo condenado justamente, vamos dizer assim. Não estavam querendo pegar uma pessoa só para pôr ali. O Silvio não estava com o Lucas quando o Lucas liga para o pai? A gente vai entrar na dinâmica daqui a pouco, tudo bem. de como foi o crime em si. O Lucas liga para o pai dizendo que está indo para uma vigília no templo da igreja, que fica lá no Mar Vermelho. São esses dois, três bairros de Salvador ali. Ele sai de um bairro para outro, porque o Joel e o Fernando eram de igrejas. Na verdade, quando existe o processo contra o Silvio, o que ele diz? Eu estive com o Lucas até o momento em que ele entrou no ônibus e foi embora. Só que o Silvio não sabia dessa ligação telefônica que o Lucas fez para o pai. Se o Lucas não tivesse ligado para o pai, eu acho que dificilmente teria se chegado até o Silvio. Então, você viu a entrevista com os advogados, eles me contam, os advogados da Marião, eles me falam que é o Joel, ou é o Fernando, agora me lembro, um dos dois que estavam no carro, que fala para o Lucas ligar para o pai. Porque eu sempre achei que essa ligação do Lucas tivesse sido o grande milagre da história, porque todo crime tem um ponto de milagre que você consegue chegar no autor. Essa ligação para o Lucas, para o pai, é ordenada pelo pastor, porque ele já estava com o destino dele traçado. Ele já tinha pegado o Joel e o Fernando fazendo sexo. Mas, veja, isso tudo é o que os advogados imaginam que tenha ocorrido. Ah, sim, é. Tá. Isso é o que eles imaginam. O que nós temos que ver é o que existe de concreto. Concreta a ligação. De concreto, existe de concreto uma ligação em que o Lucas, que era um menino novo ainda, e que devia ainda explicações aos seus pais, ele tinha 14, 15 anos, onde que ele estava, onde ele ia. E, ao que tudo indica, ele era um menino obediente, era um menino que prestava contas dos seus atos. Ainda que esses atos, segundo o que se via no comportamento dele, ele não estava fazendo nada de errado. É uma igreja, não é, gente? É uma igreja. Mas isso, na minha época, pelo menos, eu tinha que dizer para a minha mãe onde eu ia, que horas eu ia chegar e o que eu ia fazer. Mesmo que eu estivesse indo na casa de uma amiga, que eu estivesse indo até a igreja onde eu... Você tinha que dar satisfação. E ele, assim, fazia. Então, era dessa forma que essa família funcionava. E o que eu pude ver é que, enquanto o Silvio foi comprar um tal lanche... Que nem é comida, porque não tem digestão. Que nem é comida pela vítima, é que a vítima liga para o pai dizendo para onde está indo. Por isso que o pai tem onde buscar. Tem onde ir. Ele tem um norte. E ele fala, estou com o Silvio. Ele não fala isso, não é? Eu não me lembro se ele fala. Porque como é que o Silvio entra? Como é que chega? Porque vem a última pessoa a ser vista com o Lucas foi o Silvio. Foi o Silvio. Alguém veio na rua, é verdade. Tá. Aqui, nós temos o Silvio numa igreja. Na verdade, eu até fiz a anotação aqui, porque são três tempos que a gente tem que falar. É pitombo, pitanga. Mas é onde ele é visto com a namorada. É em Pedrinhas. Ali é que o Silvio, segundo o que fala o promotor de justiça, o Silvio já tinha um desejo sexual, uma atração. Já tinham outros garotos que já relatavam que o Silvio abusava dos meninos. E ele era mais atencioso com relação ao Lucas. E, nesse momento, o Lucas estava com a namoradinha dele. Eles tinham acabado de assistir um culto em Pedrinhas. E ele queria crescer o Lucas porque essa menina era filha de pastor, se eu não me engano. E ele, não como obreiro, poderia namorar ela, porque tem uma hierarquia. Eu sei, eu me lembro quando entrevistei algumas pessoas que me falam que ele queria logo uma gravata azul, que é uma gravata que permitiria que ele namorasse a filha do pastor. É, não conheço. É, tem uma parte hierarquia. Então, ele estava muito focado dentro da igreja, de conseguir lá o que ele precisava conseguir para poder também crescer, para poder namorar a menina. Sendo que o Lucas estava... Olha, esse é um fato que eu não desconhecia. É, por isso que ele estava muito com essa menina. Sendo que o Lucas e a família iam mudar para a Itália, onde estava a Marion. Sim. Já. A passagem dele pela Bahia era algo transitório. Eles vieram do Rio, não é? E o Fernando, não é o Fernando que já conheceu o Lucas do Rio? O pastor Fernando. Tanto é que o Lucas procura o Fernando quando chega na Bahia, porque ele quer continuar frequentando a mesma igreja. E ele já conhecia o Fernando, que, na verdade, era um bispo. Ele, na hierarquia da igreja, ele já tinha um nível superior. O Fernando é acima do Joel, não é? É acima do Joel. O Fernando é o bispo-chefe das igrejas daquele local. Exatamente. Ele é um coordenador regional de uma dessas igrejas. Que é do Mar Vermelho, se eu não me engano. Tem três maiores que sempre falam pedrinhas. O pastor Joel Miranda é da igreja do Pituba. Pituba. Eu sempre chamo de Pitomba. Peço desculpas para o pessoal do Salvador. Eu tenho problema com o nome, vocês sabem. E faz muitos anos que eu não vou. Acho que é uma cidade deslumbrante. Mas Pituba, Mar Vermelho e Pedrinhas. São esses três temas. Então, veja, o Silvio Galiza, ele é um pastor assistente, um auxiliar, na igreja do Rio Vermelho. É isso que eu consegui extrair. O bispo Fernando Aparecido, ele está instalado, porque ele vem do Rio de Janeiro e se instala na igreja da Pituba. E o pastor Joel Miranda é o pastor da igreja do Pituba. Então, isso foi o que eu consegui extrair. Muito bem. Segundo, vamos voltar para o Silvio. O Silvio vai ao promotor de justiça e oferece a versão dele. Nós não estamos dizendo que o que ele fala é verdade. Ele apresenta a verdade dele. O promotor de justiça, ele é muito claro. Ele conta a verdade dele. Até então, ele negava. Ele conta a verdade dele. E, a partir desta verdade que ele conta, nós vamos investigar e chegamos ao que, de fato, teria ocorrido aos olhos da acusação. Então, o que ele conta? Ele procura a nova versão. Que o Lucas procura o Joel Miranda no bairro da Pituba. O Lucas vai até o Joel Miranda e o procura, que era o pastor. Após o culto, o Silvio chega, após terem sido solicitados pelo pastor Fernando, pelo bispo Fernando e pelo pastor Joel. Para dar fim ao corpo. Isso é o que o Silvio fala. Ele fala assim, olha, eu fui chamado pelos dois. O Lucas foi até a Pituba procurar o Joel. Queria saber como foi chamado, para onde ligou, onde ele estava. Porque não era uma época que todo mundo tinha celular tão fácil, lá não pegava tão bem. Era um inferno. Você, no celular, você ficava ainda com a antena, meio que procurando. Como teria sido essa dinâmica? Ele estava... Como que se falaram? Mas o que nós tínhamos antes? Então, agora nós temos que juntar essa versão que foi apresentada pelo Silvio. As provas que nós já tínhamos no processo do Silvio e chegaram ao processo dos outros dois autores, agora apontados pelo próprio Silvio. Nós tínhamos antes o quê? Que o Lucas foi visto saindo com o Silvio. Ora, então não está batendo. Sim. Não está batendo. Tem alguma coisa que não bate. Se ele está lá na Pedrinhas, ele está lá, foi ao culto. Se o Silvio estava neste culto, se a menina por quem o Lucas estava apaixonado viu os dois saindo dali, inclusive parece que a menina fala, mas onde é que tu vais? Onde é que estás indo? Eu estou indo com o pastor Silvio. Eu estou indo. E ele parece que não diz exatamente onde ele está indo e fazer o quê? Ele sai dali e vai para o Rio Vermelho. Ele vai para o Rio Vermelho. Só que ele avisa ao pai que ele vai fazer uma vigília. E agora, com essa informação que tu trouxestes nesse momento, de que o Lucas, para poder se aproximar dessa menina, ele tinha que obter uma determinada graduação, que era representada pela gravata. Não sei se é azul, ele tinha que trocar, ele estava louco para ter essa gravata. Então, se ele tinha essa intenção, ele faria qualquer coisa para isso. Qualquer coisa que seria nada de errado. Qualquer coisa é no seguinte sentido. Vamos fazer vigília. Ele está me chamando. Eu vou fazer vigília. Eu vou levar a sopa para os moradores do Rio. Não estou falando de sexo. Só que... Vou me doar ainda mais para a igreja para eu poder subir de cargo, para eu poder namorar a menina. Sim. Claro que ele... Isso é uma grande motivação para trabalhar. E é, não é? Era o bônus dele. Isso é do ser humano. Além dele ser um membro da igreja que gostava do que fazia, que acreditava no que fazia a motivação dele. Não era somente conquistar aquela menina. Não. A motivação dele era continuar na igreja, fazendo as obras que ele queria. Mas ali ele teve uma motivação a mais para subir um degrau natural. Supercompreensível. Daquele momento até o momento da morte, é que é uma zona obscura. O que se obtém é... O Sílvio não agiu sozinho. Número um. Dois. O crime foi, sim, praticado dentro do templo do Rio Vermelho. Por quê? Rio Vermelho ou Mar Vermelho? Rio Vermelho, não é? Acho que é Rio Vermelho. Ai, desculpa. Mar Vermelho é... Rio Vermelho. Mar Vermelho, eu já estou misturando ali a Bíblia. As religiões. É, as religiões. Ah, eu sei lá mesmo. Que também faz parte. Uma das... Foi encontrado um fragmento de tecido, quando é localizado o corpo do Lucas, que teve 80% do seu corpo carbonizado. Então, alguns elementos foram possíveis se colher ali. E um desses elementos foi justamente um pedaço de tecido que correspondia ao tecido utilizado na cortina do templo do Rio Vermelho. E tinham os papéis também, não é? Tinham também panfletos da igreja, de catequização, enfim, de mensagens da igreja, que somente eram utilizados nesse templo do Rio Vermelho. Talvez somente ali que foi distribuído. Enfim, aquilo ligava. Eles foram bem amadores, não? Graças a Deus, mas... É, eu acho assim, que na verdade foram, né? Mas eu acho que houve ali, nesse ponto dessa coleta desses elementos que já foram coletados no julgamento do Sílvio. E são provas cabais de que ele estava naquela igreja, ele estava. O que aconteceu não sabemos, mas esse é o local. Exatamente. E outra conclusão, pelo que eu pude ver do depoimento, da entrevista do doutor Galo, é que era impossível que o Sílvio tivesse praticado esse crime sozinho. Só que quem praticou com ele, isso lá para trás não foi investigado. Ou não foi encontrado. Ou, se foi investigado, não se chegou à conclusão nenhuma. Ou, se houve a pressa na investigação, porque ele estava preso. Sim. Se houve a pressa na investigação, não se houve tempo suficiente para se chegar aos outros. Então, é bom que as pessoas entendam o seguinte. Só quem está no dia a dia, na lida ali do processo do inquérito, é que consegue fazer essas avaliações. Eu sempre dizia o seguinte, o inquérito policial, quando ele nascia de um auto de prisão em flagrante, para mim, pelo menos eu falo por mim, Solange, era muito ruim. Por quê? Porque o inquérito tinha que andar super rápido e eu tinha que denunciar rapidamente. E, num crime de homicídio, a pressa em fazer isso acaba prejudicando a investigação. Então, você denuncia com o que você tem. Você pode depois trazer mais elementos para o processo? Sim, claro que sim. Com o oferecimento da denúncia, eu posso pedir algumas diligências e vou rechear aquele meu processo. Mas nunca é a mesma coisa. Então, às vezes, a pressa atrapalha. O tempo decorrido demais também atrapalha. Então, nesse caso, ou não se investigou, ou se houve a investigação, essa investigação não concluiu pela participação de terceiras pessoas, ou se concluiu pela participação de terceiras pessoas, não se chegou a essas terceiras pessoas. Essas pessoas são trazidas, então, para o mundo... Só uma coisa, o Fernando, inclusive, foi testemunha de defesa do Simulalismo. Foi testemunha de defesa. Também desconheço o depoimento dele. Mas foi. Mas foi. Segundo consta-se... O pastor Fernando. Exatamente. Aí... Ah, então, é Templo das Pedrinhas. Isso mesmo. O Silvio se encontra com o Lucas no templo, e eles vão para o Rio Vermelho, onde o crime ocorre. Então, a ligação do Silvio com o Lucas... Estava clara. Estava ali, estava clara. Ele foi a última pessoa. E depois ele dizia, não, não, eu só o vi saindo de ônibus. E nós tínhamos a ligação do Lucas para o pai, dizendo que estava indo para o Rio Vermelho, que ia fazer uma vigília. Olha, é só ligar a Lé com o Cré que nós chegamos àquilo. Muito bem. Quem nos traz os outros dois indivíduos é o Silvio. O Silvio nos traz. Aí nós temos um novo caso. Nós temos um novo caso. O promotor de justiça, doutor Galo, então, denuncia o Joel e denuncia o Fernando, utilizando-se das provas já existentes do processo do Silvio e mais outras diligências que foram realizadas, às quais eu não tive acesso. Seria bem legal se tivesse, para eu poder contar para o pessoal o que tem. Eu acho importante, acho que as pessoas ficam supercuriosas. mas eu me comprometo aqui. Se eu tiver acesso... A gente faz um novo. Ou a gente traz de novo, ou então eu posso, se as pessoas tiverem interesse de perguntar no Instagram, eu prometo que vou fazer alguma coisinha no meu Instagram. Se tiver o processo, porque agora acho que pode ficar público por conta de já ter sido julgamento, mas é um processo muito volumoso, muito antigo. Eu não sei como é, já está tudo digitalizado. Tem todos aqueles pontos. Não sei não, aqui a digitalização, provavelmente muita coisa. Pode ser que tenha já sido digitalizado. Já sido alguma coisa, tendemos que descobrir. Pode ser. Em breve. Aí o promotor de justiça, o doutor Davi, denuncia agora os outros dois envolvidos com o crime. O que ele faz? Ele não só denuncia, ele denuncia e pede a prisão preventiva. Por quê? Qual é a motivação que ele dá? Ele diz assim, juiz, eu preciso da prisão preventiva desses dois indivíduos. Do Joel e do Fernando. Exatamente. Por quê? Porque o Silvio está dizendo que está sendo ameaçado. Isso o Silvio diz, que estava sendo ameaçado se ele fosse contar a verdade. Então, eles representam, esses dois indivíduos soltos, eles representam um risco à instrução criminal. Ora, se eu estou ameaçando a pessoa que está me denunciando, eu represento a minha liberdade. É claro que a gente sabe que essas ameaças não necessariamente poderiam estar partindo daqueles dois indivíduos, de pessoas também ligadas a eles. Porque essas duas pessoas continuaram com as suas vidas normais, atuando profissionalmente, dentro da igreja, sua vida familiar e tudo mais. Muito bem. Com a denúncia do doutor Davi e com o pedido de prisão, o que se tem? A fuga dos dois. Não se consegue encontrar os dois. Vai-se encontrar o Joel em Pernambuco e vai-se encontrar o Fernando em Maricá. O Joel é preso. Efetivamente, a ordem de prisão é cumprida contra o Joel lá em Pernambuco. Com relação ao Fernando, não. Ele foge, ele fica escondido. E, neste momento, entram em ação os advogados. Entram em ação os advogados. O que os advogados pedem? Primeiro, para o juiz que decretou, a juíza que decretou a prisão, a revogação dessa prisão. Dizendo, olha, não é necessária, é desnecessária. Fazendo toda a argumentação jurídica e fática. A juíza mantém a decisão. Ela falou assim, não. A minha decisão eu vou manter. Qual é o próximo passo desses advogados? Eles ingressam no Tribunal de Justiça buscando um habeas corpus. Porque, contra a decisão da juíza de primeira instância, essa decisão só pode ser modificada por um órgão superior, que é o Tribunal de Justiça. E qual é o remédio jurídico? Qual é a via? É o habeas corpus. Ah, está. Então, se nós temos um delegado de polícia cometendo uma ilegalidade, o habeas corpus é dirigido à juíza de primeira instância. Mas, se nós temos um ato ilegal aos olhos da defesa, sendo praticado por um juiz de primeira instância... Você sobe. Você sobe. Você vai subindo. Tem que ser um superior. É o de cima que vai olhar o de baixo. Que vai olhar o de baixo, que vai rever aquela decisão. O Tribunal de Justiça da Bahia nega o... Mantém a prisão. Mantém. Mantém. Mantém a prisão. A defesa, então, entra com um HC para o STJ, que mantém a prisão. E eles vão até o STF. A defesa vai até o STF, que revoga a prisão. Qual foi o ministro? Ministro Lewandowski. O mesmo que depois vai cancelar tudo lá na frente. É o mesmo que vai atuar. Que vai atuar para quase que o julgamento não acontece por conta... Que não vai adiantar muito, porque daí vai ter uma decisão colegiada. Então, aqui é uma... Eu consegui sujar a minha calça com caneta. Ah, meu Deus. Mas faz parte. Tá bom. Espero que ninguém note. Então, se chega até o Supremo. Veja, aqui é que nós fazemos aquela distinção de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. A lei não é para todos. A lei é para todos. Não, não é igual. Depende do advogado que você tem e do quanto você paga. A lei é para todos. Não, mas as copas é caro. Essas coisas todas que vão entrando são caras, porque são horas de advogados. Na verdade, parece que foram advogados renomados. Ninguém vai contratar... Sim, um iniciante agora. Um iniciante ou um advogado sem nenhuma expressão. Até mesmo porque essa circulação, essa movimentação dentro dos tribunais superiores, ela só é feita por advogados tarimbados. Até mesmo pelas dificuldades das argumentações. Isso são advogados caros. Então, a lei é, sim, para todos. O acesso a benefícios e a recursos, isso, sim, ele se restringe a quem tem condições de pagar. Quem tem bolso. Aí o dinheiro... Mas, gente... O poder financeiro... Vamos falar o seguinte... Isso é no mundo inteiro. A saúde também. Não, isso é no mundo inteiro. A educação também. Isso, infelizmente. Nós temos essa desigualdade que acaba se refletindo em todas as áreas. Mas, nesse caso, a gente sai. Ele pega... Então, aí o Joel fica preso e o Fernando não? Não, não. Os dois ficam preso? É, o Joel fica preso. Está preso lá em Pernambuco. Por quê? Porque foi cumprida a decisão, a ordem de prisão. O Fernando, ele está foragido. Portanto, né? Só que isso aqui é de rápida tramitação. Quando a gente fala em HC, em habeas corpus, isso tudo tem que ser mais rápido. Claro que não é em segundos, mas perto daquilo que se demora na justiça, no trâmite dos processos, isso tem que ser rápido. Muito bem. O STF, então, diz o seguinte. Solte o Joel, porque já foi cumprida a ordem, e revogue-se à decisão de prisão contra o Fernando. E siga-se o processo, com eles soltos. Essa decisão não quer dizer que eles são inocentes. Essa decisão simplesmente quer dizer que não há necessidade de que eles permaneçam presos para responderem ao processo. Essa foi a visão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí é que se fala. Você começa o processo e nós temos, então, a instrução do processo e a decisão. Voltamos lá para a primeira instância, certo? Lá na juíza, lá da Bahia, lá de Salvador. Vamos ouvir as testemunhas. Para ver se instaura ou não um júri, é isso? Para ver se há elementos ou não para que aqueles dois indivíduos sejam levados a julgamento pelo tribunal do júri. Então, é a nossa primeira fase. Quando termina essa primeira fase, a juíza, de primeira instância, entende que não há elementos para eles serem levados a julgamento. É a mesma juíza do Silvio Galiz ou não? Não sabemos. Não sei te dizer. Não, não. Não, porque lá eu acho que era um juiz. Tá. Ela diz que não há elementos. Contra esta decisão, o promotor de justiça se insurge. Então, ele recorre. É ele que vai recorrer para as instâncias superiores. Sim, para o tribunal de justiça. Então, nós temos primeira instância. Muito bem, a senhora disse que não tem, eu entendo que há. Tribunal de justiça, há ou não há? E o tribunal de justiça muda essa decisão e diz... Tem sim, vai dar julgamento. Julgamento. Põe todo mundo no julgamento. Vamos julgar. Com o que nós temos, é o suficiente. Não estou dizendo que eles são culpados, nem inocentes. Não, mas que eles sejam julgados. Estou dizendo que eles têm que ser julgados pelos seus pais. Muito bem. Diante desta decisão, que até o próprio doutor Davi Galo fala, o Júlio já poderia ter ocorrido ali. Por quê? Isso aqui é mais ou menos que eu estou? Esse aqui, nós estamos no ano de 2008, 2010, inicia o processo. Primeira instância, a impronúncia da juíza, 2013. Nossa, mãe de Deus. 2013. Ou seja, o Silvio Galizzi conta que lá em 2005, já estamos aí oito anos depois passando para ainda não ter o júri. Exatamente. O processo começa entre 2008 e 2010. O processo. Então, vamos colocar em 2010. Os réus estão soltos. Já faz três anos. A tramitação, ela é mais lenta. Mais devagar. Por quê? Porque nós temos que priorizar os réus presos, o que é perfeitamente normal. É lógico isso. Muito bem. Aí nós temos uma decisão em 2013. Uma decisão de impronúncia. O MP recorre, vai para o TJ e o TJ diz, o Tribunal de Justiça, desculpa, da Bahia, diz, não, essa decisão está equivocada, eles têm que ser pronunciados, essa é uma decisão de pronúncia. Então, agora, marque-se o julgamento. Ponto. Veja, esta decisão deveria ser cumprida desta forma. Vamos fazer o julgamento. Mas ainda caberia um recurso especial para o STJ e extraordinário para o STF. Na verdade, esses recursos, eles não deveriam suspender o andamento do processo. É aquilo que o doutor Galo fala para ti. O efeito é só devolutivo. Vamos traduzir isso daqui? Muito bem. Essa é a decisão. Você quer recorrer? Não tem problema. O Tribunal de Justiça diz, você quer recorrer? Não tem problema. Só que o processo vai continuar andando. Então, o que deveria ocorrer? Isso em vários casos. Veja, não estou falando que foi esse caso. Esse caso é diferente de outros. Isso ocorre todos os dias. Com um réu humilde e simples, com um réu que tenha dinheiro. Isso ocorre todos os dias. Não, nós vamos recorrer, vamos supor, vamos recorrer para o STJ. Tudo bem, mas marca o júri, realiza o júri. Se eles vão ser absolvidos ou condenados, é um outro problema. Enquanto isso, esse recurso está subindo aqui. Qual é o grande problema, Beto? O problema é o seguinte, que acabou sendo um consenso, decisões várias foram sendo tomadas nesse tempo. Ora, e se eu ganho esse recurso aqui no STJ? Esse júri já ocorreu. Entendeu? Aí nós vamos. Então, dê o provimento a esse recurso e tudo o que foi feito aqui é anulado. Então, isso aqui é caro, isso é custoso. Para tudo. Custoso em alma, dinheiro, energia, frustração, para todo mundo. Em tudo. Então, apesar da lei dizer que este recurso ao STJ não deve impedir o andamento desse processo, as várias decisões, tomando até em conta isso que eu acabei de falar, acabaram decidindo, não, vamos dar efeito suspensivo. vamos deixar isso aqui parado e vamos decidir aqui. Mas quem que fala isso? É o próprio STJ, porque daí você entra com um recurso especial no STJ e já pede, STJ, por favor, confira, dê a este recurso o efeito suspensivo para que não se realize o julgamento, para que só se realize depois que você, STJ, decidir. Por favor. E o próprio tribunal. Então, foram construções que foram sendo feitas ao longo do tempo por decisões de tribunais. Então, isso aqui ficou parado enquanto se julgava o recurso especial e, posteriormente, enquanto se julgava o recurso extraordinário. Quais foram os argumentos? Não sei. Não sei o que foi alegado no STJ, não sei o que foi alegado no STF. O que eu sei é o seguinte. Foram interpostos recursos extraordinários e especial. E esses recursos foram examinados. O grande problema é o seguinte. A demora no julgamento desses recursos. Só no STF foram quatro anos para se julgar. No STJ, eu não sei quanto tempo demorou. Então, se fala... E é um tempo normal? Ou isso também, graças aos advogados que se tem, você consegue ir protelando, pondo recursos em cima de recursos? Existem recursos em cima de recursos. Segundo o que o doutor Galo nos fala, a cada espirro de decisão tem um recurso. E a nossa legislação prevê. E quem consegue... Você pode viver em cima de recursos? Pode viver em cima de recursos? Tem um... São só dois para a pessoa. Tem limite? Não, não tem. Até mesmo porque... O que que... Constitucionalmente você tem... Amplo direito à defesa. Ora, se eu começo a restringir os recursos, eu estou restringindo o direito individual de alguém. Essa é a argumentação. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Sim, entendi. Eu acho que deveria existir, sim, mecanismos que impedissem recursos protelatórios. Recurso por recorrer. Eu estou recorrendo porque eu recorro. E ponto final. Eu encontro brechas na legislação, e aí, sim, quando eu tenho bons advogados, esses bons advogados, eles conseguem. Isso aí eu não sei dizer que está errado. Não, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. O problema é quando você tem um jogo tão desequilibrado. Exatamente. Inclusive, por um ponto. Esse caso não era um caso com força midiática. Não. Não foi. Ele se torna a partir de 2019. Quando vem o negócio que a gente vai chegar em 2019. Mas uma pergunta que eu te faço. E o que põe muita pressão para esse julgamento são os canais de crimes no YouTube. Sim. Do qual eu faço parte. Sim. Porque nem as mídias tradicionais, elas refletiam tanto assim. Porque você tem o poderio da Igreja Universal. Gente, também tem tudo isso envolvido. Você acha que hoje, com a força que tem da mídia, teria sido mais rápido? Porque esse caso já estaria em ebulição durante... Pode ser que sim. Porque aí você tem uma pressão social junto, que ajuda mais. Eu fico pensando, se não tivesse tido o advento do YouTube e tal, talvez esse crime também tivesse prescrito já e tudo mais. No caso, aí ficou quatro anos não sei em quê, três anos não sei onde. Quatro anos no STF. Quatro anos no STF. Quatro anos no STF. Veja, em primeira instância, nós temos o promotor de justiça atuando em nome do Ministério Público e em nome da sociedade. Em segunda instância, nós temos um procurador de justiça. Fazem parte da mesma carreira. Quando nós temos o recurso encaminhado ao STJ, ao STF, nós temos procuradores da República, que são servidores públicos federais. Ele já não é um servidor público estadual, como o procurador de justiça e o promotor de justiça. Mas é ele que vai responder isso. Ele que vai atuar em nome do Ministério Público. E o Dr. Galo, claro, aí começou a haver uma pressão maior. Se não me engano, houve um livro, não houve? É, do pai do Lucas, do Carlos Terra. Que acaba falecendo, inclusive, sem antes ver o julgamento. Eu até entrevistei de novo, tem a entrevista da Marion, com o STJ Tanuar, porque esse daqui eu vou colocar depois. E a Marion é muito enfática. O que mata o Carlos é a decisão da anulação do processo. A decisão... De não... O que não vai ter aí, em 2019, o Lewandowski que cancela tudo? Não, na verdade, nós vamos chegar a isso. Então, quando chegar aí, o pai do Lucas morre. Morre. Então, nós temos o Procurador da República, lá no STF, falando em nome do Ministério Público. E o Dr. Galo sempre em contato para saber. E ele diz assim, Davi, Dr. Davi, olha, a gente não pode falar nada aqui. Qualquer coisa tem recurso. Qualquer decisão tem recurso. E isso não vai, não anda. E, finalmente, finalmente, é julgado. O ministro Lewandowski, então, acredito eu que tenha sido o relator, provavelmente, porque ele já ficou aquilo que a gente chama de prevento, lá atrás, quando teve aquele HC... Ele virou o pai do... Ele virou o pai da criança. A gente chama assim, que seria o relator. E ele... O voto dele é pela modificação da decisão lá do Tribunal de Justiça. Ou seja, não vai ser impronunciado. Ou seja, não vai ter julgamento nenhum. Exatamente. Não tem prova para tanto. Talvez ali que o pai do Lucas, que você esteja citando isso... É isso que a Marion fala. Para ele, isso é a morte. E é a morte mesmo. Literalmente, porque ele batalhou demais. Exatamente. E aí ele entrega para a Marion o bastão. Ele fala assim, gente, mata. E aí é que quando começa com a Marion a tomar uma proporção midiática pelas mídias não tradicionais. Exatamente. Mas daí o que nós temos? Segundo o doutor Galo, há um belo parecer da procuradora da República, doutora Maria da Graça, pela manutenção da decisão lá do Tribunal de Justiça da Bahia, que diz que tem que ir à júri. Diz que ela fez um parecer maravilhoso, como muitos que a gente vê. E daí nós temos a decisão, o voto da ministra... Da Carmen Lúcia. Da Carmen Lúcia. Na segunda câmara do STF. É esse voto que faz... Esse voto... O voto dela... Olha, doutor Lewandowski, respeito muito o seu entendimento, ministro, mas o meu entendimento é outro. Diz que é brilhante. Dizem que é muito bem estruturado e tudo mais. E este voto, segundo o doutor Galo, é que acaba fazendo, influenciando, ou os outros ministros já tinham, mas invasando. Mas bons argumentos fazem você tomar boas decisões e mudar opiniões. Mudar as suas decisões. Ou se envergonhar de decisões que você tenha tomado. Erradas, mas faz parte da vida. Ou dizer assim, diante desses argumentos, fica difícil, é melhor nem rever. Eu nem aceito, nem teria votado dessa maneira, mas vendo isso daqui, é mais condizente eu votar assim. Isso é legal, isso é humano. Eu acho que vai ficar feio para mim manter isso. E aí os outros ministros vêm na enxurrada junto. Muito bem. Aí o processo volta lá para a Bahia e vamos, então, marcar o júri. Nós temos dois réus soltos. Vem a pandemia. Vem a pandemia. E nunca que é marcada essa data, porque a prioridade é sempre de réu preso. E muitas vezes isso já aconteceu. E a pandemia atrapalhou o mundo, literalmente. Com certeza. Atrapalhou muito em todo lugar. Ele falou assim, não tem, não tinha como. Porque você não tinha como. E esse era um júri que tinha que ser feito presencialmente. É, exatamente. Ninguém queria fazer esse júri também. E nem tinha a pauta, por conta da... Tem que pegar quem está preso primeiro, tem que não sei o que lá. Não é isso? Exatamente. Então você tem ali uma fila de espera. É que nem a fila do SUS. Vamos atender primeiro aquele que está quase morrendo, porque aquele que está só com uma dor de barriga. Mesmo que essa dor de barriga possa evoluir a um óbito. Falavam muito à época. Eu me lembro quando esse crime chegou. Para mim, era um desespero das pessoas. Porque esse crime vai prescrever. O doutor Galo me explica que não tinha chance de prescrição. Não ia prescrever. Não. Porque toda vez que tinha esses recursos, ele era suspenso. É isso? Exatamente. O relógio da prescrição... É, ele para e começa a contar de novo. Existem aqui do que nós já conversamos. Eu já falei isso contigo. Marcos, episódios, situações que são previstas em lei que, em ocorrendo, começam a contar o prazo todo de novo, do zero. Então, não existiria a menor possibilidade, em especial que nós não estamos falando de réus que tenham menos de 21 anos. Porque quando o réu tem menos de 21 anos, o prazo prescricional corre pela metade. Eu vi outro dia, você falares em um programa teu, e eu concordo... É, é besteira? O que eu falei? Não, falasses isso. Falasse assim, eu não entendo por quê. Eu também não entendo. Porque prescreve? Não, por que conta pela metade? Por que o legislador fez essa? Não entendo isso. Não entendo. Por que o legislador fez essa opção? Isso tem que ser revisto. Ah, foi no caso da Alexandra Dogolkensky, do Rafael Winks, que descobriram que ela pode ter matado o primeiro marido. Isso! Como ela tinha 19 anos, a prescrição dela era 10 anos. E se não corresse pela metade, ela poderia ser processada agora. Eu não entendo se você... É uma discussão para a gente ter... Posso te dizer uma coisa? Tu não entende, eu não entendo e não aceito, e eu acho o seguinte, a população, a gente tem que pressionar os deputados, nós temos que mudar isso. Não tem por quê, não há razão. Expliquem por quê. Outra situação que nós temos é se o réu, no momento da sentença, tiver mais de 70 anos, também o prazo dele corre pela metade. Esse até a gente consegue entender, porque alguém de 70 anos... É, mas a gente tem um monte de 70 anos, para mim, é melhor que muita gente de 30, que eu conheço. Muito mais. Realmente foi realizado o julgamento... Em 2023. Em 2023. Não vamos nos esquecer o seguinte, não vamos tomar por termo inicial a data do crime, que é 2001. Na verdade, a data desse crime é 2010. Na verdade... Do processo. A pronúncia dos réus é 2013. Então, 2013, 2010... Nós temos 10 anos em que houve recurso ao Tribunal de Justiça, ao STJ, ao STF. Isso é assim normalmente, Solange? Sim, é assim normalmente. Quando se tem bons advogados, quando se usa de tudo aquilo que a lei nos proporciona, sim. Isso é o que ocorre. Isso é o que ocorre. É dessa forma. Eu sinto informar. E os dois... Qual a principal prova que os dois são os autores da morte do Lucas? Veja, Beto, eu não tive acesso aos autos. Mas pelo que nós... Mas pelo que a gente sabe. Os advogados vão contar depois, contam... É praticamente o testemunho do Silvio. Se o Silvio não fosse lá e falasse... Ninguém ia saber. Ninguém ia saber que esses dois estavam envolvidos. Ah, mas o Silvio talvez tenha feito isso como uma forma de vingança contra a igreja que não continuou subsidiando a sua família ou não foi até o Supremo. Sim. Mas ele ter ido lá contar para o promotor talvez tenha sido motivado por isto. Mas isso não deixa de tornar aquilo que ele contou uma verdade, a participação dos outros dois. Mas aí, em âmbito geral, só uma testemunha pode condenar uma pessoa? Você precisa ter outras provas? Eu não acredito que tenha sido pura e simplesmente a palavra dele. Não. Até mesmo porque com a qualidade dos advogados, segundo o que diz o doutor Davi Gallo, e o que eu vi pela imprensa depois... Os advogados de defesa. Os advogados de defesa, eles teriam caído em cima disso e os jurados teriam visto que era muito frágil. a prova. Eu creio que ali, como em todo júri, esse não é um único. Há vários júris dos quais eu participei em que nós vamos juntando as peças. E aquilo tem um encadeamento lógico que nos aponta para o fato real. Eu posso não conseguir detalhar exatamente todos os passos, todos os minutos de como os fatos ocorreram, porque eu não tenho aquilo filmado, eu não tenho aquilo periciado, eu não tenho aquilo fotografado. Mas a inteligência humana tem que ser utilizada nesses momentos para concluir. E a conclusão diante do que já existia e do que foi produzido durante esse julgamento, esse processo, levam a esses dois indivíduos. Por certo, não se teria chegado a eles simplesmente porque o Silvio resolveu ir até o promotor de justiça e dizer que os dois estavam envolvidos. Nós temos muito mais. Podemos, depois, com acesso aos autos, detalhar, mas eu acho que uma das indicações de que ele não estava sozinho nesse crime é justamente ele não ter veículo, ele não saber dirigir, ele não ter conseguido tirar... É um crime que não dá para fazer sozinho. Ele saiu dentro de uma caixa, de um caixão da madeira. E por que ele apontaria esses dois especificamente? Então, a defesa tem que provar. Por que ele apontaria esses dois? Provavelmente, Beto, nas provas testemunhais, a prova testemunhal realizada em juízo, tenha mostrado a presença desses dois homens naquele local. Nós não sabemos, não temos acesso aos autos, então não dá para nós detalharmos isso. Se tivesse sido filmado o julgamento, eu teria assistido e poderia falar. Mas, muito provavelmente, as testemunhas tenham dito, não, mas nós vimos o Silvio com o Fernando. Não, nós vimos o Fernando com o Joel. Não, naquele momento, eles estavam em tal lugar. Mas uma coisa também, onde a igreja pecou, ela não permitiu, ela tentou atrapalhar bastante, inclusive, a achada do Lucas. Não deixava o pai do Lucas entrar na igreja. Cerceou e protegeu muito os seus. Pessoas, eu entrevistei uma pessoa que era uma testemunha ocular também, da época que aponta para o Silvio, até não apareceu o rosto, o nome nada, porque ele fala o quanto que eles eram obrigados pela igreja a não falar desse caso. Então, a igreja também tentou ali achatar isso daqui. E conseguiu por um tempo. Ela conseguiu. Então, e ela, apesar de a igreja ter... Ah, ela pode, não sabe, estou fazendo aqui um pensamento sobre o que nós conversamos há pouco. Apesar de a igreja... Ah, ela não sabe se ele matou, deu o advogado para ele. Ela não ajudou a achar o Lucas e nem ajudou a elucidar o que aconteceu. A ausência de ela também não querer... Mas, sendo uma igreja, ainda uma empresa. É uma igreja que, em princípio, vive pelo... Não paga um monte de imposto, não paga um monte de coisa, dinheiro tem. É uma questão não só financeira, é uma questão de aqui somos os escolhidos por Deus, aqui não há pecadores, do mal, amém. Aqui quem entrou é o melhor ser do mundo. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque ela não permitiu que se soubesse o que aconteceu dentro dela. E eu acho que isso era uma obrigação dela. Como também da igreja católica, com esses padres pedófilos, a gente toda aí. Eu posso dizer uma coisa? Eu não acredito que essa, ou qualquer outra igreja, ou qualquer outra entidade... Ah, sim, não. Estou falando da igreja porque é a condição dessa igreja. Faça isso dizendo assim, não, nós vamos defender porque aqui nós só temos santos. Não. Não é por isso. É porque eles não têm santos. É porque nós somos... Nessa igreja, especificamente, não há santos. Então, não usaria essa palavra. É, exatamente. São todos enviados por Deus. Eu não acredito que a decisão desta igreja ou de qualquer outra igreja ou qualquer outra entidade seja no seguinte sentido. Eu tenho certeza absoluta que, se aqui está, jamais faria isso. Não, não acho que é assim que eles pensam. O que eu vejo é o seguinte. Se eu admitir que dentro da minha igreja, da minha entidade, há alguém que contrarie a moral, a ética, os bons costumes, a lei de Deus e a lei dos homens, eu estou admitindo que esta igreja como um todo ela não presta, não é boa. E não é isso. Nós estamos falando de um indivíduo que pratica um crime. Se eu quero preservar esta entidade, esta instituição, eu tenho que ser o primeiro a expurgar da minha instituição qualquer pessoa que esteja fazendo um mal. A partir do momento que eu admiro... Não é porque eu acho que ali só tem gente boa, é porque vai voltar contra mim. Como está voltando agora. Como está voltando. E está voltando uma avalanche, porque antigamente ninguém nem falava a Igreja Universal, a Igreja Universal. Hoje já está todo mundo falando que é a Igreja Universal. Então já sabe que esse caso aconteceu dentro da Igreja Universal. Que poderia ser em qualquer outra. Saiu, eu não sei qual bispo que saiu falando, está vendo, é um julgamento injusto porque foi um 7 a 3. É, um 4 a 3. Primeiro que é mentira, porque hoje nem se fala. Por coincidência, quando foram tirando os votos, deu 4 sim e acabou. Acabou. Não se tem como saber os outros 3. Até para você proteger os jurados. Você só tem como saber que foi 4 a 3 se eu tirar um sim e um não. Um sim e um não. Aí não tem como. Mas só que no 15 destino que fossem sorteados quatro votos iguais. Para, nesse caso, condenar os dois. Então você não sabe quais são os outros 3 votos. Você e nem o juiz. Porque o próprio juiz, nesse momento, ele interrompe, joga tudo ali dentro. Nem ele sabe. Por isso que você tem o poder ainda da manipulação até da informação que você está levando para os céus. Olha, o julgamento não foi justo. Tem gente... 4 a 3. Não é verdade. Foram 4. Você não sabe quais são os outros 3. Então fica nessa coisa. Bom, mas no caso do Lucas Terra, agora eles estão soltos e se aguarda esse monte de prazo. Agora, infelizmente, teremos os outros recursos. Existe prescrição de pena? Existe e ainda corre a prescrição da pretensão punitiva ainda. Ainda pode ocorrer? Pode, mas dificilmente. Nós acabamos de ter um outro marco que seria a sentença condenatória. Vai começar tudo de novo agora. Ah, tem que ser mais 20 anos. Exatamente. Se daqui 20 anos não prenderem eles... Não, veja, agora nós ainda não temos o trânsito em julgado. Então, nós ainda podemos falar num novo julgamento. Ah, desses todos recursos que vão entrar. Nós podemos falar em várias hipóteses. Não, o julgamento ocorreu, a condenação foi contrária à prova dos autos. Vai ter que ter outro julgamento. Existem várias possibilidades. Só que com essa decisão nós vamos começar tudo do zero. O que a preocupação é a seguinte. bom, mas o Estado já tem um título executivo que a gente chama. Já tem uma sentença. Começa a correr o prazo de prescrição da execução dessa sentença? Porque uma coisa é a prescrição de punir e outra coisa é a prescrição com relação à pena, de executar a pena. Também não há esse risco à decisão recente de que a prescrição da pretensão executória só se inicia após o trânsito em julgado. Não dá para a acusação, para as partes. Por quê? Pense o seguinte. O promotor se conformou com essa decisão. 21 anos, eles foram condenados, muito bem, eu não vou recorrer mais. Então, se eu não recorro, transita em julgado para mim. Então, começa... Foi publicado. Você acabou, você parou ali. O promotor parou. Não, ele pode não parar. Então, na parte dele, transitou e julgou. Exatamente. Agora, a defesa... Então, veja. Ah, não, para mim está bom. 21 anos, não vou recorrer. Beleza, deixa assim. Aí, a defesa recorre e vai e vai até o Supremo. Tudo de novo. Já está correndo o prazo de prescrição para executar a pena? Havia o entendimento de que sim. Transitou em julgado para o promotor de justiça. Espera um pouquinho. Eu não posso executar aquela sentença provisoriamente? Não porque o Estado não quer executar, porque ainda não há o trânsito em julgado para a defesa. Uma coisa é a seguinte, Beto. Condenou essa pena. Ninguém recorreu. Bom, vamos prender o réu, o condenado. Está lá o mandado de prisão e ele fica jogado em um canto e ninguém vai atrás, prender. Passam 20 anos. Olha esse mandado aqui. Vamos cumprir? Que pena. Não dá mais. Tudo bem, tem um motivo. Isso aí é uma ineficiência do Estado. No caso, não. No caso, não é que o Estado está sendo ineficiente. o Estado está aguardando o trânsito em julgado para cumprir. Poderia, simplesmente, começar a execução da pena agora. Poderia. É uma execução provisória. Certo? E os recursos continuarem. Mas eu já vou cumprindo a minha pena. Só que, infelizmente, ainda não temos a decisão pelo Supremo Tribunal Federal desse pacote anticrime. Exatamente. De que a pena tem que ser cumprida quando o julgamento é feito pelo Tribunal do Júri e, imediatamente, independente dos recursos que venham a ser adotados. Principalmente crimes dolosos, é isso? Crimes contra a vida. É, hediondos. Os crimes hediondos, os crimes também levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Porque é normal um assassino não sair pela parte da frente, julgado? Nossa, Pimenta Neves está aí. Não, ele, tudo bem, Ele, vários... Mas uma Suzane já ficou presa. Coitada, pega a Suzane. Mas a Suzane já estava presa. Você precisa já ter conseguido a prisão preventiva para ela se manter. Exatamente. Então, vamos dizer, eu respondo o processo todinho solto. Aí, quando chega lá na frente, eu sou condenada e aí diz assim, bom, então, agora nós vamos te prender, mas espera um pouquinho. Até agora, eu não representava perigo nenhum. Eu pude ficar livre, leve e solta. Por que eu tenho que ser presa agora, sendo que eu tenho recursos? Cursos ainda e que podem me inocentar. Não, mas você vai cumprindo antes. Ah, tá. E se lá na frente comprovar que eu sou inocente? É uma lógica. Entendeu? Tem uma lógica. Tem uma lógica. Gente saindo solta pela porta da frente no tribunal do júri e saindo e indo de ônibus. Gente, eu estou falando de gente pobre. Eu só cuidava de gente pobre. Meus réus eram pobres. Minhas vítimas eram pobres. Eles iam no mesmo ônibus. Eu vou te contar... O cara condenado era no mesmo ônibus com a mãe da vítima? Sim, com as testemunhas. Mas eles moram na mesma comunidade. Eles pegam o mesmo transporte público. Só para te contar uma coisa, uma vez eu fiz um júri até às três horas da manhã. O meu réu... Eu chamo de meu réu, porque era o meu processo. O meu réu foi condenado. Ele era um ex-policial militar. Um crime horrendo, gravíssimo. Ele estava solto o tempo todo. E eu fui para os fundos do Fórum da Barra Funda aguardar um Uber. Ali é um deserto. Eu sei. Três horas. É enorme aquele lugar. Então, mas na rua. Eu estava na rua. Na rua. Ah, na rua. Você não estava nem dentro do estacionamento? Não, eu estava na rua esperando o meu Uber. E o réu, que eu tinha acabado de conseguir condenar... Ah, condenou ainda? Ele já estava condenado? Sim, ele estava... Eu não digo que ele estava pertinho de mim, porque eu também não ia ficar pertinho dele. Como tinha um prédio, que foi um prédio até que eu morei ali, e tinha um segurança, tinha aquele... Sabe aquele guarda-sol e tal ali? Apesar de ser três horas da manhã, mas ele estava ali. Eu fiquei pertinho dele, porque eu tive medo. E o réu ficou, a uns 30 metros de mim, aguardando. O Uber dele. O Uber dele. Condenado. Condenado. Por um crime horrível. Horrível. Não era uma coisinha... Não era uma tentativa de homicídio que ele efetuou um disparo contra o ombro da vítima. Não. Era um crime horrível. Horrível. Era um policial militar criminoso. Podemos. Podemos. Eu vou tentar levantar. Fica aqui. Horrível. E isso ocorre normalmente, gente. Isso ocorre normalmente. Antes... Eu sei que nós já estamos assim. É, porque eu tenho ainda que entrevistar você para a live. Hoje a gente está gravando, tem live, e ainda quero pôr ela dentro da live. Aquele caso que você estava me falando? É. Não dá para a gente fazer um programa daquele caso? Eu estava pensando nele. Pelo que você estava começando a me relatar, ele é muito interessante. Podemos. Podemos, porque não é um caso de homicídio, é um caso de violência sexual... Contra a criança. Praticado contra a criança, que calou bem no fundo do meu coração. Esse daí eu acho que não merece. Eu acho que vale a pena. Então, a gente pode deixar esse caso... A Solange queria usar esse caso aqui, porque é a violência sexual contra a criança, como aconteceu com o Lucas. Mas ela começou a me contar, e eu estava pensando comigo o tempo inteiro, a hora que ela entrar nesse assunto, eu vou falar para ela virar um programa. É, na verdade, vai muito tempo. Vai muito tempo, até mesmo porque... A rede de apoio que nós tivemos, nesse caso, foi uma rede de apoio muito boa, que vale a pena a gente mencionar, que são os psicólogos e as pessoas que atuam nessa área, que eu sei... É o tal do CAPS, que chama? Não, esse não é do CAPS. E que eu sei que cala muito fundo no teu peito essas questões. Eu adoro essas questões. E nós tivemos ali uma ajuda... Você entendeu o que eu quis dizer. Não, você adora o auxílio que existe. Adoro o contário, o auxílio psicológico. Exatamente. Muito, muito. E, nesse caso, eu vou dizer uma coisa. O auxílio psicológico fez florescer a vida, em especial, de uma das vítimas. Eu vi. Eu vi. Então, já fica aqui o nosso suspense. É um caso lindo no sentido... Ele é horrível, o ato. Mas ele é lindo... Todo o resto que veio junto. Conseguiu fazer. E ele... Claro que eu não vou poder citar aqui. Talvez até possa buscar, porque hoje eles são maiores de idade. Já faz muito tempo. De repente, se eles quiserem até entrevistar. Se eles quiserem, se os pais quiserem, ainda que sem mostrar o rosto. Foram pais maravilhosos. O caso é maravilhoso. Nossa, então vale muito fazer um grande especial. Então, já fica aqui. Vale a pena. Vou ter que entender esse caso também. Doutora Solange, no caso do Lucas Terra, agora aguardamos novas decisões que vêm por aí. O que eu digo é o seguinte. Quando a mãe do Lucas diz... Agora acabou, agora eu fiz... É isso mesmo. O luto para os familiares de vítimas de homicídio, ele só termina com o julgamento, ainda que esse julgamento não seja aquilo, não tenha o resultado esperado. Ela não viu preso ainda. Não tenha o resultado esperado. Então, vamos aguardar se eles vão presos, senão pelo menos a justiça foi feita, como você estava falando, é o fechar do caixão para a família Terra. Te deixo aqui o nosso muito obrigado para a Marion. E, se você chegou até aqui, vamos deixar aí um abraço para a Marion, para a família toda do Lucas, que estamos aqui todos torcendo para que eles consigam agora entrar numa nova fase da vida, que é a do luto somente, não da luta. Você acha que a Marion, tem uma coisa interessante que ela me falou, que a luta dela vai ser agora de tentar colocar prazos para recursos, para não se estender quatro anos, três anos. Mas, tudo bem, isso é uma coisa que dá... O grande problema do Brasil é esse. Nós criamos leis para serem descumpridas, até mesmo porque estruturalmente nós não temos como fazer isso ocorrer. Se eu colocar esses prazos de forma peremptórias, eu tenho que dar estrutura ao Poder Judiciário, e ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, nós temos que ter cartório. Esse é o grande problema. Nós vamos fazer uma lei que, na verdade, não tem a estrutura para que ela seja cumprida. E daí, o que nós teremos? Decisões judiciais tentando dizer que, olha, não dá para nós cumprirmos assim, então, aqui nós temos que ver a lei de uma outra forma, por causa da realidade. Nós temos que lutar para que o Estado brasileiro veja a justiça e entenda a justiça como sendo também uma categoria de serviço público de primeira necessidade. Ela não pode ser jogada como última necessidade. Não, depois, se sobrar dinheiro, nós vamos cuidar disso. Então, saúde, educação, segurança pública e justiça, isso tem que ser a prioridade. Quando nós tivermos isso como prioridade, inclusive financeiramente, nós podemos colocar prazos e podemos exigir muito mais dos nossos servidores públicos. Bom, dessa maneira, eu encerramos o programa. Porque eu acho que, então, nunca vai ter prazo. Ai, minha mãe de Deus. Obrigado, doutor. Foi um prazer ter sempre você aqui. Um beijo pra vocês e a gente se vê em breve. Obrigado.